Até que eu vou gostar Até que eu vou gostar Se de repente com nada a gente se cruzar Para a beijação, pois é, pode apostar Se você gosta de sangue, gosta de se dá bem Pode chegar, que vai ver De balancear, de bagulhar E aqui no contor, tem que dizer no contor Pois é, tem que dar não Vem, é bola, vem, mexer, quer dar bem Manda a baiana pra acordar de cima embaixo Eu quero ver, não sei o quanto até acabar Diz que isso é por você Tem nego querendo me gozar E logo pra cima de moar E é por isso que não tem Mulher de chá Eu não morro, nem bem na cola E sempre a de sola vai dançar E é pra nunca mais você Poder falar O que dá na bola Porque na bola você não dá Vai, me dá Até que eu vou gostar Se de repente com nada a gente se cruzar Ora veja só, pois é, pode apostar Se você gosta de samba Em gosto de ver se dá Vai dentro É por isso que não tem Eu vou gostar Aplausos 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 Obrigado.